Música Música Cantares 8, trechinho apenas dos versículos 6 a 7. Diz assim, o amor é tão forte quanto a morte. Vejam, o amor é tão forte quanto a morte. E o ciúme, tão inflexível quanto a sepultura. Olha que lindo, gente. Cantares 8, 6 e 7. Vamos orar? Soberano Deus, em nome do Filho de Jesus, é que estamos nessa noite. Que o Senhor venha trazer, Pai, ensinamento, sabedoria, segurança. Venha trazer o amor novamente para os lares, para os relacionamentos, em nome de Jesus. Nós entregamos as nossas famílias para Ti, nessa data simbólica aqui representada para a gente manifestar o nosso amor para o nosso parceiro ou parceira. Aqui nós estamos te pedindo, Pai, cuide dos nossos casais, cuide das nossas famílias. Nós precisamos de Ti. Esteja conosco ao longo dessa live, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse momento tão importante, tão especial. Estamos na sua casa. Hoje a sua casa é a casa de oração. Amém? Amém. Eu quero começar esse momento com uma pergunta. Eu mesmo me fiz essa pergunta ao longo do dia. Existem evidências sobre o futuro de um relacionamento que está ainda na fase do namoro? Será que quando você olha para um casal, você olha ali para dois jovens, ou mesmo dois adultos, porque namorando, nós ainda namoramos, e que bom que nós ainda namoramos. Sim. Ó, detalhe, vou contar um segredo para vocês, ela não estava no inscrito, mas eu vou contar. Agora, que a Panta Morana, que é mais perto, depois em quando a gente foge e deixa as crianças com ela para a gente poder namorar. Eu não sei se você faz isso, tá? Mas é legal, faça isso. Você que é pai, você que é mãe, de repente fica aquele auê dentro das nossas casas, você não tem tempo nem para você dar um abraço, para você dar um sorriso, para você olhar para o seu amor e dizer assim, Nossa, houve um tempo em que meu coração batia mais forte todas as vezes que você ia chegar. Nossa, como era bom aqueles dias, aqueles momentos em que eu me preparava, porque eu ia ter um encontro contigo. Por que que nós, depois de casados, deixamos de nos encontrar, deixamos de nos preparar um para o outro? Deixamos de cortar o cabelo, de passar um perfume, de pensar se o outro, se a outra vai gostar daquele cheiro, daquela camisa, daquela calça, daquele calçado, né? Por que que nós não podemos fazer isso todos os dias das nossas vidas? E para você que é jovem e está aí nos acompanhando, eu quero dizer para você que Deus tem o melhor para você. Uma das lições que nós queremos compartilhar com você nessa noite é que o seu amor, aquilo que o seu pai tem guardado para você, seguramente vai ser consolidado através da sua oração. Você que é jovem, tem orado pela sua esposa, tem orado pela sua namorada, tem orado pela mãe dos seus filhos, se você ainda não começou e é jovem, está na hora de você começar a orar. Ainda que você não a conheça, ainda que você não saiba quem é ela ou quem é ele, está na hora de você começar a orar por ele. Eu fiz isso depois de muito tempo na minha vida, depois de apanhar muito, eu lembrei desse princípio cristão e comecei a orar por aquela que o Senhor estava preparando, que o Senhor tinha separado para mim. E aqui está o resultado. Mas eu vou contar para vocês parte do processo, tá? Como é que foi difícil chegar até aqui, o quanto que eu apanhei, o quanto que eu chorei. Foram 12 anos, né? De muitas lutas. Eu falo, eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas olham para a gente e pensam que não tem problema. Assim, até pessoas de dentro de casa, tipo, não é verdade, nós temos. Nós temos o processo difícil também, né? E demorou muito para o Senhor fazer o de repente. Nós também temos cartão de crédito. Filhos. Nós também temos filhos que brigam com o outro. Eu tenho TPM, gente. Eu tenho. As nossas esposas têm TPM também. As pastoras também têm TPM. Sabe? E às vezes a gente olha assim e fala assim, poxa, será que nós temos amigos e amigas que não são da igreja? E quando nós conversamos com eles naquelas oportunidades que nós temos mesmo, nesse período de pandemia, às vezes você tem uns cinco minutinhos com um com o outro ali. Então, outro dia eu vi algo de uma colega, colega minha e colega da minha esposa, que dizia assim, sabe, nós vimos os seus vídeos, nós vimos os seus posts e nós achávamos que aquilo não era real. Nós achávamos que aquilo era fake. Como é bom poder conviver com vocês de perto e saber que é possível, de fato, as pessoas se amarem, as pessoas se respeitarem, as pessoas serem felizes no casamento. Eu vi um depoimento de uma amiga outro dia que ela conversava com uma amiga dela lá de Cuiabá e ela dizia assim, essa amiga estava passando por uma maternidade complicada, bebê recém-nascido, e aí o marido ignorando toda aquela situação que eles estavam vivendo, muita luta, muita dificuldade, e ela dizia assim, homem é tudo igual, só muda o endereço. Ela dizia assim, não, tem homens diferentes, eu conheço um casal que é diferente, eles são reais, é possível, eles existem. Então, é um pouquinho disso que nós queremos compartilhar com você nessa noite, tá? Você que é homem, eu quero dizer pra você que você não vai se tornar menos homem se você se dignar a abrir a porta do carro pra sua esposa entrar. E ele faz isso, gente, ele traz café na cama. E aí, devido à correria do serviço, já aconteceu dele falar, vou levar pra você café na cama, eu falo, não, você já tá atrasado, você tá corrido. Então, isso é bem natural, é espontâneo, não é algo que a gente colocou aqui nas nossas anotações e não acontece. Essas coisas acontecem de verdade. E eu quero dizer pra você que não existe uma fórmula perfeita. Olha, esses dias aí a rede social, as redes sociais estavam bombando, né? Com um casamento que chegou, que foi a bancarrota, né? E a gente vê, assim, situações, cenas de cinema, de filme, de menina que sonhava ser princesa, né? E, de repente, a gente percebe que aquelas juras que foram feitas lá diante de um altar e não foram cumpridas, não venceu, não superou o tempo, né? Por outro lado, eu conheço pessoas, eu já visitei famílias que viviam num barraco feito de lona. E aí, cheguei lá pra fazer uma entrevista e quando a gente foi observar, tinha só uma cama de solteiro. Um monte de crianças, duas mulheres. E eu perguntei, cadê os esposos? Elas estavam trabalhando na fazenda, arrancando semente de colônia. Aquelas crianças, assim, que eram escadinhas, gente. Eu perguntei assim, vocês são felizes? E elas me responderam, nós somos. É um comendo a banana e o outro comendo a casca. Veja, é claro que é possível você ser feliz vivendo numa mansão. Mas essa não é a nossa realidade. E ser feliz custa caro. Custa o seu tempo. Custa a sua dedicação. Custa o fato de você decidir amar o outro sem esperar nada em troca. Fazer e entregar. E deixar o seu não trabalhar. Amém? E como começou a nossa história? Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho de Dani e de João. Dessa longa caminhada. E começou por ele. Né? Ó, eu sou um típico caso daqueles que na escola sempre fui 10. E na vida zero. Se eu pegar o meu relacionamento, minha história familiar, né? Meu pai, minha mãe. Nós vivemos em um ambiente de muita dificuldade. Muitos de vocês que nos conhecem sabem disso, né? Eu cheguei e saí para bater palma, pedi pão com as luzes. Porque não tinha o que comer dentro de casa. Eu já vi meu pai e minha mãe fazer um pouquinho de angu, de fubá. E eles separarem a comida que estava pronta. E saírem de perto para deixar a gente comer. Porque não dava para todo mundo comer. E eles sumirem com fome. Crescendo, estudando bastante. E graças a Deus, aos 18 anos, eu me sagrei um dos sargentos das Forças Armadas mais jovens do Brasil. E parecia que tudo ia muito bem. Tudo ia dar certo. No ano seguinte eu me casei. Tive uma filha. E poucos meses depois eu começava minha faculdade. Então, parecia que ia dar tudo certo. Parecia que todas as coisas estavam cooperando no fato para que a gente tivesse uma vida maravilhosa. Mas o tempo passou. E não demorou muito para eu descobrir que, infelizmente, aquele não era o relacionamento dos meus sonhos. Primeira noite de faculdade. Quando eu cheguei em casa, minha filha de três meses tinha sido abandonada em casa porque eu tinha decidido estudar. Fazer uma faculdade. Minha cunhada estava com a minha filha e disse assim, olha, a sua esposa foi embora e deixou a filha para você cuidar. Tive que viajar 300 quilômetros para deixar minha filha na casa do meu pai. Porque eu também não tinha mais pedido em ela no seu ser. Ou seja, foi um relacionamento de 13 anos muito comprovado, traições, falta de cumplicidade. Quando eu achava que eu tinha uma esposa, quando eu me acostumava com a ideia de que eu tinha uma esposa. E meus filhos tinham uma mãe e me via sozinha. Idas e vindas, tribunais para lutar pela guarda de filhos. Esse casamento se encerrou. Demorou quase 10 anos para que eu consiga ser um divorcio. Mais de 5 anos depois eu comecei um novo namorado, que se frustrou também. Um novo relacionamento, mais um filho, traição, frustração. Tribunal novamente para que eu pudesse ganhar a guarda de um filho. E por volta de cento e poucos anos, lá estava eu, um pai solteiro. Dois concursos nas costas, quatro filhos para criar. E eu dizia nas minhas orações, pai, eu não desisto de ser feliz num relacionamento. Essa era a minha oração, pai, eu não desisto de ser feliz num relacionamento. Traumas, feridas emocionais. Um belo dia, eu decidi escrever uma carta para Deus. E eu disse para Deus exatamente do jeito que eu queria a minha esposa. e eu me lembro que eu joguei aquela carta em cima do meu guarda-roupa. E então, depois de orar e o Senhor confirmar a minha vitória, eu descansei no Senhor. E olha, e descansar no Senhor não é fácil. E eu quero dizer para você que quando o Senhor me respondeu e eu fiquei feliz, eu saía pela rua olhando para cá, será que é aquela? Será que é essa? Olha, aquele perfil se encaixa. E o tempo passou. E infelizmente, aquilo que o Senhor já tinha me respondido em oração não chegava. Alguns anos depois, mais de dez anos depois, para ser bem preciso, quinze anos depois, eu recebi efetivamente a resposta do Senhor. E ela não veio embulhar no papel de presença. Eu estava no meu local de trabalho, eu estava dando aula. E de repente, quando eu passo pelo corredor, eu saí e nem sei porquê. Não sei o que eu fui fazer na sala da coordenação. Na verdade, eu já sacaneava, né? Em tempo de escola, adolescente. Eu estava fazendo o segundo ano aqui na Escola Maria de Lourdes. E aí, aquele negócio de amigas, né? Tipo, professor, né? Solteiro. Solteiro, tá, meninas? Eu falei para uma amiga minha, eu falei, vim assim. Eu vou dar em cima desse professor. Na realidade, ela dizia assim, ó. Eu vou pegar esse professor. Eu vou pegar meu professor de história. Ah, depois é que eu fiz a lenda. É, foi mais ou menos esse termo mesmo, né? E aí, ela, você tá doida? Eu falei, não. Quer ver? E aí, nos recreios, ele era muito bacana. Muita gente sentava ali para conversar e eu só observava. E aí, eu comecei, sabe? Com aquelas frescurinhas e tal. E aí, eu falei, gente, parece que eu estou sentindo alguma coisa dentro de mim. Eu pensei que era só por brincadeira. Mas eu comecei a sentir algo de verdade. E aí, um dia, eu saindo para tomar água. Ele estava indo para a secretaria, eu não sei, alguma sala ali, né? Do Maria de Lourdes. E aí, eu só sei que eu ia para lá. E ele vinha para cá, cruzando assim o caminho. Eu olhei para ele e falei, vim assim. E aí, tem jeito? Foi desse jeito. Eu confesso, hein? Que eu que fui a par frente. Foi visita em namoro, gente. E aí? E ele disse o quê? Ele fez vim assim. Ele ficou tão sem graça. Eu acho que ele já estava de olho em mim. Gente, eu acho que eu fiquei transparente. Eu acho que eu fiquei meio branco na hora. Sei lá, a preta não fica vermelha, né? Mas pelo menos ele não disse não, né? É, fica roxo. E aí, nós saímos para conversar depois da aula. E eu me lembro até hoje. Nós paramos ali na Praça Elevada, do lado da Praça Elevada. E nós conversamos bastante. Enfim, a coisa começou a... 5 de março de 2009. E aí, quando a gente viu que a coisa ia ficar meio séria... Na realidade, ela corria. Ela jogava, né? A isca. E aí, quando eu mordia, ela corria. Fugia, sumia. Na realidade, eu acho que ela estava com medo da responsabilidade. Na realidade, tinha tudo. Nós éramos um relacionamento improvável. Totalmente. Um relacionamento improvável. Primeira idade. Sim. Né? Ele... 29 anos de diferença, gente. Isso. Ou seja, dava pra ser duas, Dani. Isso. E outras de um aninho. E olha só o que me chamou a atenção. Depois que nós começamos a nos relacionar, lembro que um amigo veio, passou lá no meu local de trabalho e falou assim pra mim, ó, eu tenho... Me dá a ideiazão aí que eu tenho algo que você vai gostar. Eu falei, peraí, eu também quero. Onde é que tem esse pé de árvore que dá dinheiro, né? Ele falou, não, eu tenho algo que você vai gostar. Falei, então passa lá em casa e deixa pra Dani. O que que era, meu amor? Meu DVD de formatura do ano de 99. E ele era o meu coordenador. Pré-escolar. Pré-escolar. Formatura de pré-escolar. Então, assim, você ora pra Deus. E no vídeo é porque a gente não tem mais aparelho pra reproduzir CD. Eu quero muito. Eu encontrei esse CD nesses dias aqui, organizando um instante que nós temos. E está guardado ali. Eu quero muito encontrar um aparelho pra poder pegar, recortar. Porque tem uma parte que... É como se ele falasse alguma coisa pra mim. Eu era muito pequenininha, sabe? Mas no vídeo a gente vê as imagens. E eu falo, gente... E depois disso eu nunca mais tinha visto o João na cidade. Eu nem acordava que eu tinha visto ele na minha formatura. Pra começar. Fui padrinho de formatura do pré-escolar. Eu e a professora Marli Bessa. Então eu estava orando, pedindo pra Deus que me arrumasse minha esposa. Deus já havia confirmado. E eu ali, né? Procurando aqui, procurando ali. Mas a minha esposa ainda estava no pré-escolar. Vejam como... Processo, né? A gente tem que respeitar o tempo. Então há tempo pra todas as coisas. E é tudo muito doido. E tudo muito maluco, né? E ele não quis esperar. Quebrei a cara, né? Quebrei a cara. Paguei um alto preço. Paguei um alto preço. Mas, gente... O que me chama mais atenção... É que nessas inseguranças... Eu disse pra ela... Eu vou conversar com a mãe. Se ela não autorizar, a gente começa o namoro. E ela disse assim pra mim... E se minha mãe não autorizar? Eu falei... Não tem namoro. E aí ficou toda aquela expectativa. Agora, imaginem vocês que loucura. Que loucura. Quando eu fui pedir a mão... Isso tudo mais, né? Pra minha amada esposa hoje. Pra minha sogra. E eu levei todos os meus filhos juntos. Na realidade, eu tinha quatro filhos. Mas um estava morando fora. Estava morando, estudando ainda. Então eu levei meus três filhos junto comigo. Imaginem a cara da sogra. Da futura sogra. Alguém chegando pra pedir a mão em namoro. Ela tinha 16 anos. Ela com 16 anos. E eu chego na casa com três filhos. Atiro a cola e digo assim... Ó... Vim aqui pra pedir a mão da sua filha de namoro. E eu sou o professor João Antônio. O pastor João Antônio. Pai de quatro filhos, né? Inclusive, duas delas eram mais velhas do que a Dani. E uma era mais nova um ano só que a Dani. Se você fosse a mãe, ou se você fosse o pai, você consentiria o namoro? E saíram muito a conversa. Eu lembro que no começo falaram assim... Você tá doida? Ele bate nas mulheres. Gente, tá mais fácil eu bater nesse menino aqui. Tá doida? Ele é muito mais velho que você. Mas nele eu encontrei algo que... Não sei. Ele sempre me tratou com tanto amor e respeito e carinho. E esse ano passado a gente descobriu algo que... Algumas pessoas que não eram da família... Porque tinha conhecimento tanto da minha mãe... Meu pai já tinha conhecimento também. Porque o meu pai... Ele não foi tão presente na minha vida. Então, assim... A autorização era da minha responsável. Então, minha mãe já tinha autorizado. Então, foram pessoas... Até o conselho tutelar... Nós descobrimos esse ano, né? Foi esse ano ou foi ano passado, né, amor? Pra denunciar. Tipo assim... Vocês não estão vendo? Ele é um homem de 45 anos... E tá com uma menina, uma criança. Né? Então... Nós enfrentamos todo esse desafio na escola. Nós sempre nos tratamos com muito respeito. Não tinha esse negócio amor, amor na escola. Gente, desde quando a gente se conheceu... A gente chama de amor. Mas na escola era professor. Ele se dava respeito, eu me dava respeito. Gente, ela tirou zero numa prova minha. Dois. Dois, zero? Foi dois. Não, não dois, zero. Foi dois. A nota dois. Isso. Eu que sempre falo bem assim. Eu preferia ter tirado zero. E ele já mandou eu ficar quieta também na sala de aula. Então, assim... Você imagina. Então, eu sofri essas perseguições na escola por conta de... Uniforme. Isso. De roupa de frio. Eu tenho que mostrar pro guarda que eu tava de uniforme. Então, de ser chamada na sala do diretor. Sabe? Vocês têm que se tratar com... Nunca tinha tido uma conversinha. A gente se tratava com muito respeito. Quem conhece o João sabe. Eu até podia ser, mas não. Eu sempre me dei o respeito. Era algo sério. Era algo sério o nosso relacionamento. Não entrei pra brincar. E aí, eu só sei que foram muitas tribulações. Muitos problemas. Até a gente... Até eu... Eu me lembro a situação mais complicada que nós tivemos pós nosso início de namoro. O João, líder de célula, era aqui na área de casa. Uma discípula dele já tinha sido enviada pra abrir uma célula em... Em Cuiabá. Cuiabá. E aí, o líder, né? Tanto do João, quanto desse casal que foi pra lá pra ministrar. Presidente da obra. Presidente da obra. Ele mandou esse casal, particularmente a esposa, né? Do discípulo do João também. E ela veio, sentou na minha sala e olhou pra mim e disse bem assim... Você é a obra de Satanás. Você é a obra de Satanás na vida do João. Eu olhei pra ela e tipo assim, eu estava conhecendo Jesus, eu estava conhecendo... Eu estava assumindo a responsabilidade que daí foi tudo muito rápido. A gente começou a namorar, a gente já casou. Foi dois anos depois que a gente teve a Nath. Mas assim, foi um processo assim, muito dolorido. Você, tipo... Eu era totalmente do mundo. Eu amava o pagode, eu amava o carnaval. E aí, de repente, né? Ele, líder de célula, pastor. E aí, foi uma mudança radical. A ponto de eu ter saído já de célula aqui de casa e ir pro pagode. E no outro dia... Eu dancei até as cinco da manhã. No outro dia, eu cheguei aqui, não era nem sete. Cheguei em casa, tomei banho e vim. Eu falei, vim assim... Eu estou vindo aqui te falar que eu saí daqui ontem da reunião da nossa célula. E eu fui no pagode com a minha mãe. Mas eu também vou te dizer que foi o último que eu fui. Eu não vou mais. Então, o João nunca me impressionou. Então, muitas pessoas, assim... Também perguntavam... Nossa, você vai perder a sua juventude. Nossa, você vai casar com alguém mais velho. Nossa, você vai ter filho. Nossa, você vai perder as festas. Muitas. Assim como chegava no João falando... Vai dar o golpe do baú. Golpe da barriga. Vai... É, porque é professor. Ah, porque tem carro. Nunca tive interesse algum. Então, assim... A gente... Demorou muito pra acontecer. De repente, quem vê a gente hoje... Essas fotos, as publicações... Tipo... Foi um processo. Nós tivemos que passar por muitas coisas. Eu costumo dizer que nosso relacionamento começou da forma mais difícil. E hoje tá mais fácil. Porque, assim... Pensa... Uma menina... Uma casa... Pra mim, nunca foi problema a responsabilidade de cuidar da casa. Porque a minha mãe... Ela sumia no mundo. Ela viajava e eu ficava cuidando dos meus quatro irmãos. Então, essa dificuldade eu nunca enfrentei. Mas, assim... Teve a questão com os filhos. A idade. Todos esses probleminhas. Normal isso. Gastando dificuldade financeira. Problema financeira. Então, assim... Teve N coisas. Né, amor? É verdade. Então, assim... A gente conseguiu superar com a ajuda do Senhor. Exatamente. E nos momentos de luta, eu nunca me esqueço que... Não há... Teve um dia, né? Que eu fiz uma... Eu me lembro que um dia... A gente já tava com mais de um ano de casamento. Eu... Ai... Aqueles estresse... Aquela... A primeira coisa que eu queria fazer era fugir. E aí, qualquer coisa, eu falava assim... Então, eu vou embora pra casa da minha mãe. Gente, eu queria brigar com o João. O João só chorava. O tanto que o apelido dele, que era pra minha mãe, era... E o Chorão também. Porque ele chorava. Porque eu era muito terrível. Eu torturava esse homem psicologicamente. E aí, qualquer coisa, eu falava bem assim... Vai embora pra casa da minha mãe. Aí, colocava as coisinhas. Não saía. Colocava as coisinhas na minha bolsinha. Aí... Ficava, tal. E aí, ele insistiu. Foi com muita sabedoria, fé e amor, gente. Porque eu não teria suportado a Dani de antigamente, não. Então, assim... Teve um dia que eu arrumei tudo. E eu falei... Dessa vez, eu vou embora. E eu arrumei. Joguei tudo no chão. Não arrumei minhas coisas. Vou sair. E eu quis desistir de tudo. E naquele dia... Hoje, onde é a minha sala. Onde nós estamos sentadas aqui. Era o nosso quarto. E aí, do nada... Há uma voz veio. E ali, eu já tinha começado a minha vida de oração. Eu já ouvia muitos louvores. E aí, do nada, veio uma voz. Eu ouvi nitidamente uma voz dizendo bem assim... Você vai voltar pra onde você estava? E eu entendia que não era voltar pra casa da minha mãe. Era voltar pra aquela situação. Sabe? Isso que... Sem compromisso. De um beijinho aqui, um beijinho ali. Não tinha nada a perder. Não levava a vida a sério. Não tinha responsabilidade. Tipo assim... Você vai voltar? De lá eu já te tirei. Gente, foi incrível. Porque na época, assim... Tinha DVDs com aquelas pastas. Com muitas músicas. E eu coloquei uma música que o Espírito Santo falou tão forte comigo. E aí, eu sentei na cama. Eu chorava tanto. Chorava. Chorava muito. O João estava na escola e eu ligava pra ele. Ele não atendia. Liguei, não atendia. Liguei umas três vezes e não atendia. E eu falei... Vim assim... Meu relacionamento com Deus é muito reto. Assim... Eu olhei pra... Falei... Olha... Olhei pra cima e falei... Deus... Se ele não atender agora... Eu vou sair por essa porta. Gente... Eu liguei. E ele atendeu. E aí, eu falei... Vem pra casa. E ele veio correndo, né? É... Não foi muito correndo. Foi correndo, sim. Foi correndo. Eu acho que, olha... Olha... Por um pouco ele esquecia que ele estava com o carro estacionado lá fora e vinha correndo de a pé. E aí... A gente chorou. Pedir perdão, né? Oramos juntos. E ali eu comecei a minha caminhada. Eu fui permitindo que o Espírito Santo me guiasse dentro do relacionamento. Porque eu caçava muita confusão, sabe? Aquelas rixas, assim, que... Que, sabe? Qualquer coisinha provocar o marido. Então... Eu era uma pessoa muito difícil mesmo. E foi com muita sabedoria que o João conseguiu tornar a Dani de hoje. Lógico que eu permiti ser mudada, sim. Mas... Eu tive que... Ele teve que amar muito pra gente chegar até aqui. Olha, eu quero dizer algo que fez toda a diferença na minha vida. Aqueles momentos de insegurança, de incerteza. Eu me lembro que uma manhã eu levantei e fui na pia. Estava lavando ali, preparando o café da manhã. E eu orei. Conversei com Deus, apresentei a vida dela diante do Senhor. E falei, Pai, eu já sofri tanto. Eu já errei tanto, né? Eu não quero continuar no erro. Eu queria que o Senhor trouxesse confirmação. Se de fato é ela, Pai. Porque eu também não quero provocar mais traumas na vida dela, né? E aí o Senhor falou pra mim, exatamente assim. É um diamante. Só precisa ser rapidado. Veja, isso trouxe conforto ao meu coração. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio àquilo que eu via, que não era aquilo que o Senhor me dizia, eu conseguia me manter firme na fé diante do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes você está passando por um relacionamento como o que eu passava. Às vezes você está num relacionamento que chegam pessoas da própria igreja, pessoas de oração, pessoas com profecias, e dizem assim, ó, vai dar tudo errado, vai dar certo. Confie no Senhor. A Bíblia diz que se você é santo, você santifica o seu lar. Se a esposa é santa, ela santifica o seu esposo. Se o esposo é santo, santifica a esposa. Não deixe de orar, não deixe de crer. Continue orando, continue gritando, sabe? São milhares de relacionamentos frustrados, mesmo dentro da igreja. Nós sabemos que tem pessoas que, infelizmente, não encontraram ainda, não vivem a felicidade. E é nesse sentido, é diante disso que nós queremos deixar pra vocês algumas dicas, né? Daquilo que nós fazemos enquanto casal, pra que você também possa estar fazendo, pra que você, de repente, possa estar experimentando na sua casa, pra que através dessas dicas você também possa viver dias melhores, possa poder, de fato, viver aquilo que o Senhor tem pra você em nome de Jesus. E uma das primeiras dicas que eu quero dizer pra você, que eu quero falar pra você, é como resolver, como lidar com situações de estresse. Eu não sei como é que você faz quando você tá naqueles dias de estressar. Meu irmão, sabe quando... Eu sempre vivi no meio de muitas mulheres. Aqui em casa são mais mulheres do que homens. São seis filhos, são dois homens. O último, o Pedrinho e o Astro, que é o quarto. Então, eu sempre tive mais no meio de um deck. Eu não sei se você sabe, mas a mulher com TPM, se ela matar o cabra, ainda é uma circunstância atenuante. Ou seja, é uma situação fora do comum. A própria ciência reconhece isso. E, veja, se você pensar que uma semana de tensão ali, três, quatro dias de tensão pré-menstrual, depois do ciclo menstrual, depois de mais um dia, eu quero dizer, passa metade do mês naquela situação difícil de aguentar, né? Então, nós precisamos ter algumas estratégias para a gente poder superar isso. Não é que elas nos deixam de nos amar nesses dias. Não. É que elas sempre estão passando com uma situação muito difícil. Não, porque a gente ama, desama, não ama mais, quer sair correndo. E é que demorou o João achar o trumbo, né, amor? Porque, assim, eu ficava tão irritada que aí eu falei, gente, a gente precisa encontrar o meio termo. E hoje, quando ele chega, quando eu não tô bem, eu só olho pra ele e falo assim, eu não tô bem. Eu não tô legal. Me deixa no meu campo. Eu dou aquela olhadinha. E ele... A Nath também, às vezes, a Nath nem deixa ele entrar. Ela vai na garagem e fala bem assim, pai, a mãe tá naqueles dias lá. De verdade, eu, quando eu sinto que eu não tô bem, eu já falo pra... Precisamos de diálogo. Precisamos de diálogo no relacionamento. E tem que ter compreensão, né? Porque, assim, o mês que o João não respeita, às vezes eu falo que eu tô irritada, às vezes ele fala alguma coisa, ele que paga o fato. É melhor pra calar. Então, é melhor obedecer que eu aprender. Provérbios 17, 28, 17. Que o insensato, que mesmo o insensato, quando se cala, passa por sábio. Olha bem. O burro, né? Calado, é sábio. E aquele que fecha os lábios, ou seja, aquele que permanece calado, mesmo sendo burro, você passa por inteligente, você passa por sábio. Então, a gente tem que aprender, no relacionamento, que tem o tempo de calar. Às vezes é melhor se calar. Salomão era um homem sábio. E é ele quem nos dá essa dica. Então, às vezes, existem situações ou circunstâncias no relacionamento que é melhor você se calar. Aquelas situações, sabe aquelas situações de que, quando, às vezes, tá estressante, tá com nível de estresse lá em cima, e a pessoa chega e diz assim, hum, eu não te falei. Eu sabia. Eu sabia que não ia dar certo. Ah, você sabe. Sabe? Então, situações como essa, é melhor você permanecer calado. É melhor você não falar nada. É como se você quisesse gerar ainda mais estresse ou cortar o diálogo, acabar com o diálogo. Em situações como essas, eu e minha mãe esposa criamos uma válvula de escape. Nós, há muito tempo, nós decidimos que quando nós percebemos que o outro estava muito estressado, um, ou seja, aquele que estava mais calmo, ia lá e ia dar um abraço no outro. Eu ia chegar lá e falam, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Ei, que tal você dar um abraço em alguém que você ama agora? Você ficou com inveja, né? Legal. Por que você não abraça? Isso nós começamos a fazer há muito tempo. Mas eu quero dizer pra você que no começo não foi fácil. Conte aí. Fizemos esse acordo, né? Porque eu estava no meu processo de maturidade pra ser uma boa esposa. Amor, aí eu falei, olha, e foi eu que propus, assim, né? E eu falei, amor, vamos tentar encontrar uma solução? Quando eu estiver estressada, vem e me abraça, que daí eu acalmo, né? Eu fico constrangida e vou me acalmar. Ele foi fazer a primeira vez, gente. Eu empurrei, ele falou assim, para de ser falso, eu estou brava com você e você está aqui me abraçando, para de ser lambido. Ele, mas não foi o nosso acordo? Não importava o motivo, o acordo era, abrace. Porque a palavra também fala sobre a questão de nós não ficamos virados com o nosso esposo, com a nossa esposa, né? A gente não pode dormir sem pedir perdão, sem estar bem, sem resolver a situação. Gente, e quando a mulher não está bem, a casa toda fica mal. Às vezes eu fico mais chateada ainda quando eu não estou bem, porque a minha casa fica um silêncio, um silêncio, cada um um canto. Tipo, minha TPM, às vezes o meu silêncio, sabe aquele momento assim que às vezes você coloca alguma coisa assim e se esquece de tudo ou você está passando por algum problema, né amor? Algum problema familiar e aí a mulher, ela é responsável pelo lar. Gente, não é jogando a responsabilidade sobre os nossos ombros não, eu sou mulher, eu estou te dizendo de coisas que eu vivo aqui em casa. Quando eu não estou legal, a casa toda fica mal. Não é verdade, amor? E olha, quero dizer para você o seguinte, se você, a situação está estressante, você não sabe o que falar, fique em silêncio. O silêncio é uma poderosa ferramenta para a gestão de pessoas, gestão de relacionamento. Ó, se calar, também a sabedoria. Eu costumo dizer que na sabedoria eterna do Senhor nosso Deus, Ele nos deu dois buracos aqui, e um só aqui. Se fosse mais importante falar, tinha dado dois buracos aqui. Verdade. Então, assim, ó, silêncio também é sabedoria. Ok? Uma outra dica, então nós falamos que quando a coisa não está legal, a gente fez uma coisa de se abraçar, né? Outra dica que a nossa passada já disse aqui, a gente não vai dormir sem orar, orar juntos é fundamental, pedir perdão é fundamental, né? Mas, tem uma coisa muito legal, uma das principais causas de separação entre os casais na atualidade, nos nossos dias, são as redes sociais. Sim. Eu vejo muitos casais, mesmo exangélicos, que um não sabe a senha do outro, do celular do outro, da rede social do outro. Ela sabe mais a minha senha do que eu. A senha do banco, o dedo dela é o que está cadastrando. É o meu dedo. Tem muitos casais com problemas na gestão do dinheiro. É tipo o meu, o dele. Aqui em casa não tem o meu e o dele. É o nosso. É o nosso. Tem que ser, a gente está com alguém, a gente está com um parceiro para a gente construir junto. Então, assim, não tem que ser o meu e o seu individual. O individual é solteiro. É verdade. Casou, é nosso. A rede social é nossa, não estou falando disso. A rede social não é algo, a questão do, da rede social, não é tipo, colocar as duas contas em uma só. Não, é você ter livre acesso. Por exemplo, eu tenho todas as senhas, mas eu não entro, eu não mexo, mas se eu precisar, eu tenho. Na verdade, amor, assim como ele tem a minha. Eu não tenho medo nenhum de sair e deixar meu celular com ele ou ele comigo, de forma alguma, porque tem que ter essa confiança, tem que ter essa segurança. são 12 anos, eu não sei, eu sinceramente, eu nunca passei por essa situação de desconfiança, mas eu acho que não tem nada pior do que, tipo, você ter um relacionamento nada saudável a ponto de você não confiar do seu marido ou da sua esposa e no mercado só e se demorar um pouquinho você chegar e deparar com tantas perguntas, com tantas acusações. então eu acho que tem que ter essa segurança a ponto de confiar, de entregar o celular, de entrar na rede social, de saber o quanto o marido ou a esposa ganha, não é verdade? Sim. Olha, 1 Timóteo 6,10 diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os mares. Veja, o dinheiro não pode ser sem o outro a sua vida. Isso é fundamental. E como eu disse, muitos relacionamentos acabam porque não há cumplicidade na hora de discutir, por exemplo, sobre onde se investiu, onde vai se investir o dinheiro. As pessoas não têm oportunidade de planejar junto, de sonhar junto. Sim. Eu separei aqui um pensamento do Rubens Alvins, que é um professor hoje já falecido, mas é um educador que eu amo, e que em um dos textos que ele escreveu ele fala algo maravilhoso. Ele diz assim, olha, no texto chamado A Escuta a Toria, sempre vejo anunciando cursos de oratória. Nunca havia anúncios sobre cursos de escultatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas poucos querem aprender a ouvir. Uau! Você está entendendo, então? É sabedoria você aprender a ouvir. Olha, ninguém quer aprender a ouvir. Ele acrescentou com a sabedoria que lhe era peculiar, que Deus é isto, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. Todo mundo quer falar. Poucos querem ouvir. E uma outra coisa muito linda, também que eu separei para nós, olha, aprenda a dizer o que te incomoda. Então, se a gestão orçamentária que você vive hoje na sua casa te incomoda, aprenda a falar com a sabedoria para o seu esposo, para o seu parceiro, para a sua parceira. Porque, veja, e fale quando aquilo está te incomodando, não quando você não aguenta mais. Só assim você poderá dizer tudo isso com as suas melhores palavras. Ou seja, não dá para você esperar explodir para depois dizer não ganha demais. Porque quando isso acontece, a gente fala com as nossas piores ofensas. Então, fale aquilo que te incomoda. Resolve hoje e hoje. Sim, não é que você está bem, não é acumular, não deixa acumular. Porque a gente tem esse acordo também. Por exemplo, ah, está em um lugar ou aconteceu alguma coisa ou falou alguma coisa ou aconteceu qualquer situação. Ó, amor, não gostei dessa situação. Ó, não gostei desse jeito. Ó, isso, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, assim, a gente construiu tipo, isso ao longo da caminhada. Hoje a gente só se olha. A gente já sabe o que é. A gente não pergunta. nem comenta mais se gostou ou não gostou. A gente só se olha. Então, assim, porque a vida a dois é isso. A gente conhece. Por exemplo, eu aprendi o CPF do João I porque é meu. Então, assim, passa a ser um, na verdade. Uma coisa, assim, também, que nós vamos falar. E eu sempre posto vídeos, bumerangues, fotos, a gente, de mesas postas, de coisas diferentes, de brincadeiras, porque se tem uma coisa que é de nosso relacionamento de 12 anos, a gente nunca caiu na rotina. Nunca. Meu Deus, sábado e domingo, coitado do João, ele quer dormir até mais tarde. Eu durmo, acordo mais tarde que ele, de segunda a sexta, mas sábado e domingo que ele tá em casa, eu acordo mais cedo pra poder falar mais com meu marido. Ele amou. Madrugada. Isso. Tem vezes que eu acordo cinco e meia, gente, de verdade. E aí, eu não consigo ver ele dormir. Aí, eu acordo ele. Ele não acorda bravo, eu nunca vi esse homem acordando bravo. compartilha. Mas se ele me acorda, fico bravo. Sonho, gente. Eu não sei. Olha, eu sei que quando eu falo de sonhos, eu lembro de José, o sonhador, né? E eu quero dizer pra você que a nossa pastora não tinha sonhos. Ela, 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 eu até lembro que ela falava, que ela não sonhava com as minhas sonhas, sabe? Princesa. Fala sobre família, por exemplo. Então, e é muito lindo que eu vivo hoje, eu sempre posto coisas da minha família sempre com gratidão, por quê? Infelizmente, eu não tive uma referência de família, de mãe, pai, casamento, não tive. Então, eu nunca sonhei, assim como as meninas, né? Até na minha idade sonhavam, ah, o príncipe encantado, eu vou casar, vou ter filhos, vou ter uma casa, vou ter um carro. eu nunca tive esse sonho porque eu achava muito distante, porque eu não tinha essa referência. Então, assim, eu não conseguia pensar fora da casinha, tipo, eu nunca tinha visto aqui, ali, né? Nos meus anos de vida, então, eu nunca limentei isso. Então, hoje, assim, eu oro muito, todo dia eu oro pela minha família. Então, quando eu vejo meus filhos, assim, eu falo, Senhor, muito obrigada. Quando eu vejo meu esposo, quando ele fazia ali, é de fazer mimo sempre, assim, pra mim. Coisa simples, gente, eu não tô falando de presente caro, não. Coitado, tanto que ele fala, vê se amor, vai lá e compra, porque eu fico com medo de errar. Então, assim, uma carta, um bilhetinho. Isso, isso que eu ia falar, de colar na porta, de colocar na televisão, ou, semana passada, nós fizemos uma faxina e tirou alguns livros velhos, algumas folhas, algumas coisas, colocamos ali, e aí, tem uns três dias, eu fui entrar e eu vi um papelzinho dobrado, parecendo uma das cartas que ele, eu tenho um monte de poema dele. E eu, gente, pareceu uma carta, eu baixei e peguei, aí eu abri, era uma carta dele, que ele tava indo pra Brasília, e ele tava, a gente já se fez despedido, mas ele deixou debaixo do meu travesseiro, essa carta, e, e, falando tantas coisas, sabe? E é coisa simples, gente. tomando o cuidado de Deus, sobre a vida dela que ficava, né? Isso. Então, assim, é um copo de água, é um chocolate de 1,50, de 2 reais, um abraço, é o como que foi o seu dia, meu bem. Eu trabalho em casa, né? Eu faço os adesivos em casa. Então, assim, eu não saio, ele que sai em casa, então, ele chega, eu, às vezes, eu até perco a vez, porque ele chega, amor, como que foi o seu serviço? Pintou muito? Não. E aí, o que vai ser de almoço? Precisa de ajuda, quando ele vê que as panelas ainda estão no fogo, precisa de ajuda. Aí, às vezes, tem louça na pia, antes dele ir pro outro serviço, ele vai e fala, amor, daí ele já vai e lava. Então, assim, às vezes, eu nem consigo perguntar pra ele como que foi o dia dele. Eu descobri, eu descobri homens, homens, homens do Brasil, preste atenção nisso. Olha, essa é boa, pega a dica. O pessoal fala que é o barulho, que é o amendoim, que é o ovo, que é aquele negócio azulinho lá, sei lá que qualquer coisa, né? Azulzinho. O maior afrodisíaco pras nossas esposas é você lavar a louça. Ela não é, meninas. Gente, o homem que ajuda em casa, é maravilhoso. É maravilhoso. Faça uma passoura na casa, né? Então, é claro, é legal, é legal, mas se você ficar em casa, a mulher estaria soberbada, correndo pra ir pra cá, vai dar uma força, vai dar uma mão, né? Isso é muito bom, isso é necessário. Isso faz parte também do convite, do dia a dia. Na sociedade moderna, as mulheres precisam trabalhar pra nos ajudar a pagar as nossas contas, né? Então, nós também precisamos ajudá-las a manter o seu lar. Ó, uma outra área muito linda que nós precisamos tocar, já que nós estamos falando de relacionamento com pai, mãe, filho, algo muito lindo que a minha amada esposa faz é o pôr à mesa. O momento de nós estarmos reunidos, mesmo com todo cansaço, com toda correria, da família estar junto, da gente conversar com Deus, de nós ensinarmos para os nossos filhos a necessidade de nós agradecer muito. Gerar memórias, né? De gerar memórias. Então, hoje eu tenho visto aí ela compartilhando sonhos e eu tenho visto outras meninas sonhando juntos, mulheres, né? Pondo a mesa e dizendo, olha, Dani, eu vi uma colega que disse, eu estava dizendo assim, eu vou mudar de casa, vou reformar minha casa e quando minha casa estiver pronta, eu vou levar a Dani em casa para me ensinar a pôr à mesa. Então, é uma coisa assim, simples, mas algo da mulher sábia para ele ficar no lar, né? O momento, às vezes você chegou a soberbado, cansado do serviço e tal, mas aquele momento que você está ao redor da mesa, você está primeiro lembrando daquilo que o Senhor nosso Deus nos mandou fazer, né? E ele sentado ao redor da mesa, nós compartilhamos, nós celebramos, nós agradecemos ao Senhor do pão diário, do alimento diário. Nós oramos pelas famílias, nossos filhos, o Pedrinho já ora, gente, na mesa. Às vezes ele fala assim, pai, vamos orar? Antes de dormir, né? Nós oramos juntos, se nós deitamos e ele não tiver orado, quando a gente fala assim, pai, nós não oramos hoje, hein? Pai, vamos orar? Tá, então nós precisamos ensinar isso com nossos filhos, e tem muito cedo. E tem uma outra área muito linda que nós vamos tocar, que quase sempre não é muito comum de falarmos todos. Como é que anda a sexualidade em vocês? Como é que anda a sexualidade no casal? A Bíblia nos ensina que marido e mulher devem ter um cuidado especial nessa área. Exatamente. Às vezes, em meio a tanta correria, a gente tem nos esquecido que o Senhor reservou um lugar especial para o casal, a cama, um lugar sagrado. Com tudo aquilo que o Senhor nos... Eu li até algo muito interessante de um especialista na área, religioso, e diz assim, olha, uma vez que Deus planejou o sexo para ser feito dentro do casamento, os cristãos deveriam fazer mais sexo e o melhor sexo do mundo. Melhor que qualquer outra pessoa. Olha, nós não gostamos de cumprir todos os mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ensinou? Então, o sexo, Deus estabeleceu, veja bem, ele diz, Deus estabeleceu um lugar seguro para que descobríssemos, desenvolvêssemos e desfrutássemos a nossa sexualidade ao máximo. Esse lugar é dentro do relacionamento em que os parceiros se pertencem e se doam mutuamente e que chamamos casamento. Temos de compreender que o casamento não é apenas uma cerimônia civil religiosa, isso é somente o testemunho público no casamento. Ele é um relacionamento sincero, exclusivo e de amor entre um homem e uma mulher que dura por toda a vida. O marido e a mulher precisam manter esse relacionamento sendo fiéis e se amando continuamente para o resto da vida. Exatamente. minha esposa dizia que ela não sonhava com casamento, com lar, com filhos porque ela não tinha essa referência dentro da casa dela. Nossos filhos precisam nos ver nos abraçando, nos beijando, sendo carinhosos uns com os outros para que eles também possam ter essas memórias no relacionamento deles. eles precisam acreditar, eles precisam continuar acreditando que nós somos projetados para isso. E até porque esses dias, devido a algumas situações que a gente viveu em casa, fora, pessoas que vêm até a mim, temos percebido que os homens têm falhado. Não tem sido esses parceiros que as mulheres precisam. Tem faltado a responsabilidade. e aí, na hora que nós estávamos falando isso aqui nessa sala, eu falei, mas os homens são criados por quem? Por nós, mulheres. Não estou jogando a culpa toda sobre nós. Não, de forma alguma, mas eu estou dizendo o quê? Por que nós temos que gerar essas memórias de um relacionamento saudável? Porque os nossos filhos estão vendo, nós somos espelhos. O padrasto, mesmo que não esteja nessa, não esteja casado com o pai, o padrasto, a forma que ele te trata, a forma que você trata ele. Tipo, se eu tratasse, pisasse no meu esposo, maltratasse ou vice-versa, o Pedro, quando casasse, a Nátaly, quando casasse, acharia que seria normal. Hoje, eu vejo as filhas do meu esposo falando bem assim, pai, não existe homem como você. Porque elas idealizam realmente, né, a figura masculina, um parceiro, como o João, porque ele deu o exemplo. Apesar que ele foi muito machucado, né, ele foi traído, ele não mudou a essência. E eu costumo dizer que elas perderam a vez. E graças a Deus, porque agora esse boy é meu. Ah, outra coisa importante, gente, que eu acho uma dica no relacionamento, os homens precisam, infelizmente, a gente tem visto que isso não é uma praça comum, né, mas os homens precisam aprender a respeitar os medos e as inseguranças da mulher. Verdade. Infelizmente, nós, às vezes, a gente chega em casa e a mulher quer falar, infelizmente, às vezes, nós, homens, não estamos muito acostumados a ouvir. Então, se a mulher é a parte mais frágil do relacionamento e ela precisa do seu ombro, quanto tempo faz que você não oferece o ombro para a sua amada, para a sua esposa? Ah, pandemia, muito estresse, legal. mas foi essa a filha que o seu pai celestial separou para você. Então, meu irmão, minha irmã, ore por ela, ore mais, se está difícil, ore mais por ela, dobre o seu joelho, converse com Deus, profetiza, diz para ela, olha, você é a pessoa, é a melhor pessoa que o senhor tinha escolhido dentro do propósito dele para a minha vida. Crê nisso, profetize isso, diga isso, declare isso diariamente para a sua esposa. E você vai ver que a Bíblia diz, que a Bíblia diz que assim como você se imagina em sua alma ou se você é, talvez você está vivendo uma vida toda do lado de uma pessoa, mas pensando na outra ou pensando em outro, o seu esposo é o melhor que Deus para você, a sua esposa é o melhor que Deus para você. E o tempo está passando e eu quero compartilhar uma última dica no relacionamento, talvez uma das mais importantes dicas. eu costumo dizer que vai com o relacionamento desse ano só para chamar a terceira pessoa e o Espírito Santo de Deus para esse ano. Exatamente. Eu não sei se você tinha essa visão, se você tinha esse conhecimento, mas se o seu relacionamento não está legal, não é trocando de parceiro ou de parceira que ele está melhorado. Você só vai mudar o problema do seu lugar. talvez a maneira que você encarar o problema ou a solução para o problema possa ser a saída mais importante para a sua vida e para o seu sorte. E isso nós aprendemos a fazer orando juntos. Apresentando sonhos juntos, né? A gente sempre costuma pela manhã ou à noite, a gente está orando juntos, apresentando nossa família, nossa casa. e às vezes, todas essas dicas que a gente fez, talvez você não pratique, né? O abraçar, o perdão, o caminhar, gente. Caminhar de mãos dadas. Gente, olha, só tem uma situação... Aqui, eu não estou aqui de mãos dadas. Só tem uma situação que eu não ando de mãos dadas com meu marido e o hábito é tão grande da gente andar de mãos dadas que ele olha assim para mim e fica assim, tipo, e aí? É só fazendo compra. Porque eu saio na frente para pegar as coisas. Quem me conhece sabe que eu sou muito acelerada. Não dá de ficar fazendo compra com a mão dada. Mas ainda assim, a gente faz isso. Então, é a única ocasião que a gente não fica de mão dada. Tem gente que fala, ai, meloso. Não, é tão natural e tem que ser... Às vezes, a gente vê na rua assim, o casal vai lá na frente, a mulher atrás. Gente, é tão básico, né? É tão simples isso. Então, assim, o deitar no ombro. Gente, o João fala é que eu dormindo e eu vou com o pé. a gente deita assim, junta, abraçada, e aí eu mexo muito quando eu vejo todo um lado da cama, né, amor? E o Pedro, às vezes, ele sai do quarto e vai para o nosso meio. Então, meu pé lá embaixo e contra o pé dele. É uma necessidade. E o Pedro é da mesma forma. Quando a gente levanta, o Pedro logo acorda, é porque ele sente a necessidade de sentir alguém, de tocar alguém. Então, assim, você está vendo como é importante a gente gerar memórias e praticar coisas boas? Porque a gente está passando isso para os nossos filhos. Não é verdade, meu amor? E eu quero dar um outro exemplo. Ó, nós estamos gostando de nós agora, que é o casal que nós amamos muito, né? Que é a Duda e o Doutor Betinho. A Duda é a pessoa, é uma das pessoas responsáveis por eu ter vindo para a Guilatinga. É claro que, primeiramente, o Senhor é nosso Deus, mas ela e a Isolinha da Tostírio foram duas pessoas que batalharam muito para que eu ficasse nessa cidade e foram quem me acolheram em Guilatinga. E a Duda e o Betinho são um casal que nós admiramos muito e que nos inspira. E eu me lembro que há pouco tempo atrás nós chegamos no portão da casa deles para conversar com eles e aí minha esposa conversando com a Duda e o Betinho veio de conversar comigo e ele declamando poesias, me contando poesias que ele tinha feito para a esposa. Mas naquela idade, depois de tanta luta, tantos anos juntos, eles não deixaram o amor se esferro. Verdade. Então o nosso desafio é se reinventar a cada dia. Que você, de fato, possa fazer uma declaração de amor com o seu esposo, com a sua esposa. Não precisa ter uma ocasião especial para você declarar o seu amor. Exatamente. Afinal, o Senhor nosso Deus é o maior exemplo de amor. Se entregando. Eu digo que a maior história de amor foi escrita numa cruz assinada com cem. Ele se entregou para você e por mim. e ele escolheu alguém para estar do seu lado todos os dias, sabe? Então que você possa, de fato, declarar. Não adianta só você sentir e depois, quando a pessoa estiver com aquele corpo gelado em um caixão, você ficar se descabelando, você ficar se acabando, gritando. Não. É enquanto nós estamos vivos. Hoje. E às vezes a gente perde tanto tempo. Olha, gente, estamos vivendo num tempo que nós fomos remetidos novamente para a nossa família. e às vezes a gente perde tanto tempo com picuinha, com briguinha, coisas mal resolvidas, coisas simples. Coisas que é só você falar na hora certa, falar da forma certa e tudo se resolve. É como a gente disse aqui, não tem que acumular para depois explodir. Não gostou? Tem que ter a liberdade entre o casamento, gente. Ninguém começou o namoro, ninguém é casado até hoje se não tivesse tido uma química lá atrás. Não é verdade? Se não tivesse tido a parceria, se não tivesse o riso, a brincadeira. Porque ninguém começa um relacionamento, ah, vou marcar um encontro, ah, ele é ranzinze, ele é chato, ele é crítico, ele é tudo. Sempre chegou algo de bom, né? Sempre chegou algo de bom no outro. Esse tempo atrás nós fomos orientar um casal e aí, gente, foi mais de hora. E no final eu falei bem assim, olha, eu preciso ir porque as crianças estão em casa, mas eu vou fazer uma pergunta para você e para você. Me dê três qualidades, porque nós ficamos mais de uma hora só escutando defeitos. eu falei, eu quero três qualidades que você acha dela e que você acha dele. Gente, deu muito trabalho, deu muito trabalho. Não saíram três. Não saíram. Então, assim, é tão triste isso, porque a gente não tem que sobreviver num casamento, a gente tem que viver, né? eu perguntei assim, eu falei assim, vem cá você, o que que te fazia cortar a cidade, atravessar a cidade de um lado para o outro para encontrar com ela? Em que momento isso desapareceu? Por que não recordar aquele momento em que você tinha prazer em se encontrar com ela? O que que você fazia de diferente naquele momento? O que que ela fazia de diferente naquele momento? Então, às vezes nós vamos voltar com o primeiro amor, né? A esse momento. Isso, é por isso que eu falo tão importante de não cair na rotina. A rotina é isso assim, chega cansado, toma banho, entra no quarto e fecha a porta e pronto. Ah, oi, bom dia. Não, gente, às vezes eu tô fazendo comida. Esse meu marido vem me perturbar. Essa cara de anjinho aqui, de homicério, você tem noção. Eu vou lá e eu dou um abraço. Eu vou lá e eu dou isso. Exatamente. E me provoca e sai correndo. As crianças cansam de ver a gente dançando, principalmente na cozinha, porque é o lugar que eu gosto muito de ficar. Rolamos no chão. Sim, brincamos de lutinha. Ontem, por exemplo, eu derrubei ele da cama. Ela me dá matar leão, eu falo que até mata outro bicho porque eu não sou leão. Mas então, assim... Então, assim, essas coisas, né? Essa química. Então, é possível. São 12 anos de casamento. Graças a Deus. E, tipo, não veio no pacote. A gente teve que construir. E o mais importante, gente, eu ganhei mais uma família. Eu era sozinho com os meus filhos aqui no Mato Grosso. E a família já são mega, né? É grande. Graças a Deus em todos os lugares que eu chego. Eu sou amado. na verdade, eles pudessem que pudessem me deserdar e adotava esse menino. Graças a Deus que o meu sogro e a minha cunhada Bete são apaixonados em mim lá e eu sou tratada de nenhuma forma. Só que eu estou em desvantagem porque a minha família é muito maior. Eu tenho uma avó, minha avó nega, ela tem 83 anos. Ela abraça ele e fala bem assim, ó, meu negão, conheci ele primeiro que você. É verdade. Então, assim, tem que ser prazeroso, você tem que se sentir bem com o seu parceiro na sua casa, na sua família. Não tem que ser aquele casal tóxico a ponto de, tipo assim, hum, vai dar barraco depois do churrasco. Hum, vai ter conversa afiada. Hum, você viu lá? Entendeu? Tem que ser saudável. É verdade. Gente, então é isso, olha, nosso tempo já está... E se vocês quiserem mais vídeos como esse, daí a gente vai vir com outros temas, se vocês quiserem mandar, né? Hoje a gente deu um relato do nosso processo, né? Pra hoje, 12 anos depois, nós continuarmos namorados, assim, apaixonados, só apaixonada por esse homem, sim. E outra coisa, olha, eu escuto isso e eu fico, gente, eu não entendo, de verdade, eu não compreendo isso, antes de encerrar. Às vezes tem gente que fala mesmo assim, eu não falo que eu amo porque senão ele vai pisar em mim. Gente, eu nem sabia que isso era possível. Porque se você demonstra que você ama e que você é amado, a tendência de você agradar aquela pessoa é muito maior. Então, assim, não esconda o que você sente. Ah, se perdeu por essa caminhada, que hoje, esse vídeo veio pra isso, pra empoderar você, a você entrar, ou você terminar essa live, você entrar no quarto, ou na onde você estiver, pega na mão do seu parceiro, da sua parceira e fala bem assim, vamos recomeçar, vamos fazer queimar de novo. Porque, gente, não faz sentido a gente viver mal, sendo que a gente pode fazer tantas coisas boas juntos, né? Olha, eu aprendi a cozinhar, ah, você não falou do meu banquete? Porque eu sempre falo e as pessoas da cidade, assim, que me seguem, vê que eu posto sempre coisas de comida, esses dias eu dei uma parada, mas não parei de cozinhar não, tá, gente? É porque eu não tava, não tava postando mesmo, devido ao serviço, vocês viram aí, novo trabalho, novo projeto, e aí, eu aprendi a cozinhar por causa dele, porque ele gosta de comer, eu aprendi a fazer pudim por causa dele, e antes, o que que eu fazia somente? Eu fazia... Arroz com cenoura. Gente, todo dia, e minha justificativa não era cenoura ralada, era cenoura em cubinhos, então, assim, era diferente também, não é verdade? Ó, sabe aquelas noites que você passava rolando pra lá e ir pra cá, pensando, pedindo a Deus que te abençoasse, que se desse a pessoa que tá do seu lado hoje, esse dia chegou. Quando eu ficava esperando, eu escrevia, e eu escrevia poemas como esse, assim, ó, quem dera eu poder entender a brisa do campo, quem dera ser Deus, visúvo, proteio o seu nome entoar, mas acorda o seu nada, como a flor desfoliada lançada ao chão, que simplesmente o destino com dó de mim, chamou de João. E eu rolava pra lá e pra cá e ficava pensando, será, não vai dar certo, pai, ela é linda, Deus, mas ela é uma criança, pai, eu tenho quatro filhos, isso não vai dar certo. Pai, mas se eu morrer, pai, e se eu ficar velho? E aí, hoje eu vejo que tudo isso, olha, eu sou negão, ah, ela é banquera, ela tem sarda, minha esposa, minha amada esposa. Gente, mas olha que mistura, gente, eu não sei se é porque eu sou coruja, mas essa mistura, gente, olha a cor dos meus filhos, ficou uma mistura muito linda, ele que era racista comigo, o cara branca. Eu quero dizer uma coisa pra você, você não precisa rimar pra escrever uma poesia pra sua esposa, que existem versos brancos, eles não são ter rima, e eu quero te desafiar, meu irmão, meu amigo, antes de dormir, escrever uma poesia, escrever um poema pra sua amada, e dizer assim, olha, você é o meu melhor, você é o melhor de Deus pra minha vida, em nome de Jesus, amém? Eu quero encerrar, dizendo que foi muito bom estar com você, espero que tenha sido bom pra você também, espero que essas dicas que nós vemos enquanto casal possam ajudar a edificar o seu lar, e melhorar o seu relacionamento como casal. Muito obrigado por você ter escolhido estar conosco, em nome de Jesus. Amor, consigo. E é isso, e se vocês fizerem mais bate-papos como esse, com alguns temas específicos do casamento, me mande, tem um WhatsApp aí, eu tô vendo que as pessoas estão acompanhando, a maioria todas é que me acompanham, então me chamem, que nós vamos estar batendo papo, tá bem? Porque, é fundamental a gente ouvir, isso de alguém, que deu certo, não tô falando que nós não temos problemas, mas nós sabemos como sair deles, com a ajuda do nosso Deus. Vamos orar, Pai, em nome do Teu Filho de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te rendo graças, por mais de Sua oportunidade, te rendo graças pelo meu amor, pela minha família, pela minha família casa de oração, pelos meus amigos e pelos meus irmãos, e que o Senhor possa abençoar ricamente, poderosamente, a vida de cada um daqueles e daquelas, que estiver ouvindo esse momento, essa live, esse bate-papo, esse relacionamento de casais, essas dicas, para que nós possamos ser casais, mais semelhantes àquilo, que era o projeto original, que o Senhor trouxe lá no Jardim do Éden, em nome de Jesus. Fique com cada um, e darem uma noite de paz, que o Senhor amplie o amor, e que nós possamos viver o amor, de 1 Coríntios 13, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso. Boa noite, e até a próxima. E feliz dia dos namorados para você. E aí, sai correndo, dessa live, vai abraçar, vai dar um beijo, faça uma noite especial, seu parceiro, vai dar um beijo. E já vou dar o meu abraço, meu nome de Jesus. Amém. Te amo. Você é meu presente de Deus. E você também. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. 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 Obrigado.